Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, segunda-feira vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três, o primeiro noticiário de Três Lagoas está no ar e nesta edição você vai saber, morre aos oitenta e nove anos o ex-prefeito José Lopes, o Lopão, orçamento participativo encerra ciclos de audiência, divulgado o resultado da avaliação psicológica do processo seletivo para o conselho tutelar de Três Lagoas, governo estuda a volta do horário do verão, anel mantém a bandeira tarifária verde para o mês de setembro e em Paranaíba uma criança foi atacada por escorpião. Seis horas trinta e um minutos, vamos com destaques do Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagoas, bom dia Albert. Oi Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, nós vamos falar de uma ocorrência que foi registrada no posto fiscal aqui em Três Lagoas, um caminhão foi apreendido com diversas caixas de cigarro, daqui a pouquinho eu conto detalhes desta ocorrência. O Albert, aproveitar que o Albert já está nas ruas aí, vamos saber aí Albert, está muito frio nesta manhã de segunda feira, Albert? Temperatura na casa dos 14 graus aqui em Três Lagoas, nós estamos aqui no cartão postal, né? Um dos mais belos cartões postais aqui do nosso estado, no Mato Grosso do Sul, a lagoa maior, né? Mas a temperatura está aí, ô Israel, temperatura caiu bastante, era previsto para esta segunda-feira, temperatura na casa dos 14 graus, chegou a 14 graus, né? A sensação também aqui é de 14 graus aqui, mas friozinho, viu? Daqui a pouco vamos voltar com o Albert Silva para falar aí do tempo e temperatura, seis horas e trinta e três minutos, aqui na bancada comigo, ele, Antônio Luiz do Totó, bom dia, meu companheiro. Bom dia, Israel, bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias, tanto pelo rádio como pela TV, é, pois é, né? Friozinho, né? Antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário comemorado ontem, 27 de agosto, tá bom? Obrigado. Felicidades. Fiquei mais novo, eu acho engraçado isso. Mais novo, mais experiente também, não? Sim, lógico, é, a gente acrescenta, né? Opa, aí sim, Totó. Seis horas e trinta e três minutos e você pode participar do RCN Notícias mandando a sua mensagem para o telefone WhatsApp, 3509-7500 ou participando comigo na live, facebook.com cultura tvc, facebook.com jpnewsms. Participe conosco, vamos fazer junto aí esse noticiário desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Seis horas e trinta e quatro minutos, vamos falar de tempo e temperatura, temperatura, a previsão do tempo para esta segunda-feira. A frente fria que chegou em Mato Grosso do Sul no fim de semana derrubou as temperaturas em todas as cidades do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima de 16 graus e a máxima deverá ser de 27. Em Paranaíba, a mínima é de 15 e a temperatura máxima de 26 graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 16 e máxima deverá ser de 27 graus. Inocência tem mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 29. Seis horas e trinta e cinco minutos e meu amigo Totó, tem a temperatura neste exato momento aqui na Cidade das Águas. Bateu, hein? O do aplicativo com 16 graus e a temperatura neste momento. Oh, delícia, hein? É, eu, bom, tempinho legal, né? Eu, eu particularmente gosto. É, tô vendo que você gosta. É, a sensação térmica também tá igual, não tá abaixo disso, não, 16 graus. A umidade relativa do ar é que tá em 80%, mas pode cair. Vai cair? Vai cair. Vai cair, que coisa, hein? Pois é, gente, assim como nós falamos, né, na semana passada, daquela onda de calor, onde a sensação térmica chegou é os 42 graus. Verdade. Pois bem, a temperatura despencou neste final de semana, aqui em Três Lagos, a chuvinha chegou no sábado, meu amigo Totó. É, então... No sábado, nós esperávamos ela no domingo, ela se antecipou chegando no sábado e a mínima... Muito gostoso. Opa, foi um final de semana maravilhoso pra descansar aí, lavou aí a... Abriu aquela garrafa de vinho, olha aí. Delícia. E sim, hein? Aham. Ó, a mínima hoje aqui em Três Lagos foi de 14,6 graus. Em Água Clara, 14,2 graus. Em Ribas do Rio Pardo, 14,6 graus foi a mínima registrada aí nessa cidade. E vamos lá pra fora, com as imagens belíssimas do cinegrafista Max, tá ele mostrando o astro rei, dando as caras nesse céu limpo, né? Esse... Última semana de agosto... Isso. Eu ia falar última semana de inverno, mas ainda não. Temos inverno ainda por... Aqui pela região, né? Mas é a última semana de agosto, céu limpo e a previsão indica tempo instável, com chuvas e tempestades e temperaturas amenas até a próxima quinta-feira, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. As temperaturas mínimas no estado vão variar de 11 e 20 graus em grande parte do estado. E as temperaturas máximas ficarão abaixo dos 31 graus. A segunda-feira começa com tempo estável e sol, variação de nebulosidade na maioria das regiões do estado. De acordo com a coordenadora do órgão vinculado ao SEMADESC, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Ciência, Tecnologia e Inovação, Valerica Fernandes, as temperaturas podem atingir os 31 graus nas regiões Pantaneira e Norte. Aqui em Três Lagos, a mínima, como eu já disse, foi de 14,6 graus e a máxima, senhor Antônio Luiz, olha só, a máxima não passa dos 25 graus nessa segunda-feira. Então vai ser um dia fresquinho, né? Um dia, um clima gostoso mesmo, esses 25 graus aí. Muito bom, né? Vai ser legal, eu gosto desse clima desse jeito. Eu também gosto. Me faz lembrar lá da terrinha. No sul? No sul do Rio Grande do Sul? Não, lá é mais frio ainda. Seis horas e trinta e oito minutos. A gente continua falando do tempo porque o governo federal ainda avalia a possibilidade do retorno, né? Do horário de verão e a medida deixa dúvidas. Haverá economia ou não? A equipe de reportagem foi às ruas de Três Lagos saber a opinião das pessoas comerciantes. Confira na reportagem. Cancelado desde 2019, o horário de verão ainda possui futuro incerto em 2023, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Segue em debate a possibilidade da medida voltar neste ano, no mês de outubro. Em novembro de 2022, ainda antes de assumir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a fazer uma enquete sobre o tema. E a volta do horário de verão venceu com 66,8% dos votos. Quando você fala em horário de verão, é um assunto que gera muita polêmica. Algumas pessoas são a favor, outras são contra, e é isso que a gente fez. Fomos até as ruas para saber a opinião das pessoas se é a favor ou contra o horário de verão. Ah, eu sou contra. Ah, não. Aí a gente acorda mais cedo, vai dormir mais cedo. Não, tem que ficar o horário normal. É bem melhor. E principalmente para quem trabalha cedo, né? A gente tem que ver também, né? Eu sou a favor. Eu gosto do horário de verão. Tudo mais cedo. Tudo mais cedo? Tem suas vantagens? Tem. Quais são? Ah, eu acho que economiza a energia lá de casa. Eu gosto do horário de verão. Sou totalmente contra o horário de verão. Porque, além de não economizar nada, na minha opinião, atrapalha muito a vida das pessoas, principalmente aquelas que trabalham mais cedo. Entendeu? Então, eu sou totalmente contra. E o comerciante? Como avalia essa possível volta do horário de verão? O Juliano, ele é proprietário de uma empresa que comercializa salgados, que fica no centro de Traslagoas. Ele acredita que, se tiver um pouco mais de tempo, haverá aumento nas vendas. Sou a favor. Sou a favor. Para mim, o horário de verão, ele faz com que o dia dure mais, né? Parece que o dia rende mais. Então, aqui para o comércio, para nós é uma vantagem, para quem trabalha durante o dia, se o dia rende mais, consequentemente, é mais vantajoso, né? Então, eu vejo que as pessoas têm mais, aparentemente, parece que têm mais tempo para vir no centro, para prestigiar o comércio, para fazer as compras. Ainda está de dia. Dá aquela sensação de que, pô, ainda dá tempo de ir no comércio, entendeu? Então, acho que eu vejo isso como vantagem. Já para esse gerente de uma rede de eletrodomésticos, a mudança não é tão bem-vinda para as vendas. Na minha opinião, eu acredito que ele diminui. Porque a gente acaba perdendo um momento importante do dia, que é na parte das 5, 6 horas da tarde, que ainda não está à noite ainda. E a gente acaba abrindo a loja mais cedo, que é onde tem pouco fluxo de manhã. Então, em vez de abrir 8h30, a gente vai abrir 7h30. Acaba que 8h30 já não tem muito fluxo. 7h30 menos ainda. E para os funcionários, eles gostam, aprovam ou não? É, como o funcionário é comissionado, então acaba que não gostando também, né? Porque ele acaba que diminuindo também a venda, né? A pasta de Minas e Energia disse estar avaliando e levantando todas as possibilidades de cenário com adoção ou não do horário de verão. Mas não divulgou quando terá resposta definitiva. Segundo o governo, com o relevante crescimento da micro e mini geração distribuída, percebeu-se um retorno do período de ponta para a noite, que tenderia a se reduzir com a adoção da política. No ano passado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apontou que a aplicação do horário de verão não trazia benefícios para a população. Seis horas e quarenta e dois minutos é um assunto que realmente, né, gera aí comoção nas pessoas e aqui já começo a fazer a minha pesquisa com o senhor Antônio Luiz na bancada. É a favor ou contra o horário de verão? Eu sou completamente contra, mesmo quando ele gerava uma economia dita economia. Não gera mais economia, na sua opinião. Não, não é mais... Ainda mais com a mudança que houve em toda a maneira como nós usamos energia elétrica, não tem mais essa economia, dita economia que eles dizem. É mais uma convenção em relação a você estender o dia para ficar mais longo, coisa parecida. Só que... Só que... Por favor, né? O organismo sente muito. Ah, isso sente. Tanto na mudança, quando você entra... Quando você sai também a mesma coisa. Eu que o diga, meu amigo. Quando eu entro às cinco e quando eu tenho que entrar às seis da manhã, eu te falo. Então, eu acredito que a economia que hoje em dia diz ser gerada não compensa o estresse que se passa com a mudança de verão. Tá, então, a opinião do Antônio Luiz. E você que está me ouvindo pela Cultura FM, me assistindo pelas redes sociais, também pode participar. Você é a favor ou contra o retorno do horário de verão? Pode ficar na tela, seu Totó, porque agora eu quero saber a opinião dele, dele, que está nas ruas de Três Lagoas, o Albert Silva, né? Vamos colocar aí os três comunicadores na tela da TVC e também da live, porque eu quero saber a opinião dele e do Albert. Albert, você é a favor ou você é contra o horário de verão, o retorno do horário de verão? Oi, Isael, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Eu sou contra, viu? Eu acho que gera também uma adaptação aí que traz alguns transtornos, né? Com relação ao horário de verão, a saúde, né? Então, demora para a gente se adaptar, demora um pouquinho, então, eu sou um pouquinho contra. E com relação também à economia ou não de energia, a gente não vê muita diferença não, viu? É o que especialistas já dizem, né? Porque não tem toda essa economia quando tem horário de verão. Muito bem, então tá aí, os dois votaram contra, né? Eu, só para ser diferente, vou votar a favor. Afinal de contas, o horário de verão você aproveita mais o dia para praticar o esporte, para se reunir com os amigos, tá? Tá bom. Vocês que são antissociais, não gostam de se reunir? Ficam aí, defendendo. Pelo contrário. Justamente pelo contrário. Mas você tem que estar bem para você se reunir com os amigos. Agora, se você está estressado, essa reunião não vai render muito, não. Muito bem, então. 6 horas e 45 minutos. Vamos já acionar ele, então, o Albert Silva, que já está na tela aí, com as ocorrências policiais. Albert, é com você. Pois é, Israel. As ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 48 horas, no final de semana, destacando que no sábado, por volta das 8 horas e 40 minutos, uma guarnição aí do segundo baterão de polícia militar, realizava um policiamento no posto fiscal, juntamente com a secretaria da fazenda, né? E durante fiscalização pelos agentes fazendários, o Israel abordaram em um caminhão, caminhão esse, um Mercedes-Benz, de propriedade de uma transportadora, onde o motorista foi indagado a respeito das notas fiscais, né? Dessas mercadorias. Ele apresentou aí três notas, três cópias dessas notas fiscais, que indicavam caixas de produtos para venda aqui no Brasil, né? E aí, ao saber aí dessas notas, tinham aí óculos, confecção aí de geofixador, só que os policiais pediram para esse motorista, pediu aí, ó, abre o baú aí para a gente dar uma verificada, para ver o que tem aí mesmo, né? Ao ser realizada a verificação desta mercadoria, foram encontradas aí, ô Israel, mercadorias aí que tem, que é proibida aqui no Brasil, viu? Configurando aí, contrabando de cigarro produzido no Paraguai, cigarros eletrônicos, além de produtos que tem a venda, que tem a venda, né? Que não é permitida aqui no Brasil. O motorista relatou ser apenas aí o motorista da transportadora, tendo carregado o caminhão na empresa em Campo Grande, com destino ao interior de São Paulo, o presidente Prudente, não sabendo o conteúdo dessas caixas, né? Que era totalmente diferente da das notas que ele acabou apresentando aí para os fiscais, né? E o motorista que tem 48 anos foi conduzido como testemunha à delegacia da Polícia Federal aqui em Trasagoso, onde o caminhão, a mercadoria apreendidas, foi tudo apresentado para a autoridade de Polícia Federal, para as medidas cabíveis. Está aí uma ocorrência registrada no final de semana com esse caminhão aí, que apresentou essas notas. notas essas que não condiziam, né, com os produtos que estavam dentro desse baú, estavam com várias caixas aí de cigarro e alguns produtos que não são permitidos aqui no nosso país. A polícia decidiu, né, mandar esse motorista aí, recolher esse motorista, prender ele, ficou à disposição aí da Polícia Federal para que responda, né, sobre esse crime, porque o contrabando é crime, Israel. Muito bem, seu Albert Silva. Ó, vou pedir para você, Albert, na verdade, pedir para o nosso repórter cinematográfico, Max, Max Silva, mostrar aí a pista de caminhada, né, que eu já vou falar com você. Porque esse assunto do horário de verão, literalmente mesmo, gera aí várias, né, várias opiniões. E nas redes sociais do Facebook aqui, do JP News MS e também da cultura, é claro que os internautas estão aí opinando. Eu já vou começar aqui com a Gedalva. Ela está dizendo o seguinte, que a única coisa boa do governo anterior foi aí ter acabado com o horário de verão e ela nunca acreditou aí nessa economia que dizem. A Leila Silva também está aqui dizendo que é contra o horário de verão. A Luciana Góes diz o seguinte, eu sou contra em relação a trabalhar mais e sou a favor em relação a ter mais tempo para o lazer. Está aí a opinião da Luciana. E o Tenente Cândido está mandando aqui um bom dia. O horário de verão é massa, dá para correr à tarde, o dia rende mais. Uma ótima semana a todos. Então está aí o pessoal opinando, né, uns são a favores, outros são contra. Aqui no nosso voto, na nossa votação aqui, deu dois a um, Totó é contra, Albert também é contra, eu sou a favor do horário de verão. Agora vou lá com o Albert Silva perguntar para ele, né, nesta manhã gelada aqui em Três Lagoas. Pode dizer gelada, Totó? Pode, pode, pode sim. Depois dos 39 com sensação de 42, 14 graus. Neste momento faz quantos graus? Você falou 16, não é? 16. 16 graus. Uma manhã gelada. Como é que está a situação aí, Albert? O pessoal aproveitando essa manhã com a temperatura mais amena para fazer a caminhada? Olha, Isai, a sensação aqui, pelo menos que está marcando aqui no meu celular aqui, é 15 graus, né? Então, a gente já está tomando aqui um vento gelado. Até me arrependi de não ter, né, levado aqui a luva, né, porque eu vim de luva hoje. Eu que saio de casa por volta das 4 horas da manhã para ir para a redação, vim de moto, senti bastante frio, né? Mas a situação aqui, ó, algumas pessoas sim, viu? Algumas pessoas se arriscaram. Mesmo com esse frio, a gente já vê aqui, ó, as pessoas aqui já caminhando aqui na lagoa, mas não com aquela intensidade que a gente vê na segunda-feira, quando as pessoas correm aqui, né, com roupas bem mais leves. Mas a gente já vê aqui que as pessoas estão fazendo os exercícios físicos, sim, mas com blusas, com agasalhos, né? E o número é bem menor aí quando a temperatura está um pouquinho, né, mais alta, né? Mas tem sim, viu? Tem um movimento até tranquilo aqui, mesmo com esse frio, que espanta um pouco as pessoas. Só que aquelas pessoas mais corajosas, como você, né, Israel? Não, Israel que... No sábado eu vi o Israel aí pedalando, a temperatura estava até mais ou menos, né? Mas o pessoal sai, sim, para fazer os exercícios, o movimento até que está bem tranquilo aqui na nossa lagoa maior, mesmo com esses 15 graus aqui, Israel. Muito bem, seu Álvaro, daqui a pouco a gente volta a falar contigo aí sobre as ocorrentes... Oi, pode dizer, Totó. Aliás, sobre isso, os atletas acabam querendo enfrentar a qualquer temperatura. Mas veja bem, isso os atletas. Por que atletas? Não entendi. É porque existe uma diferença entre os atletas, que são mais bem preparados, e os atletas. É, meu amigo, confesso que hoje para vir de bicicleta, na verdade, estava bem gostoso, porque o corpo esquenta e a temperatura está fria, então assim, fica melhor até para praticar o esporte. E nas redes sociais, como sempre, é claro, né? As opiniões se divergem. A Josi Mendes está aqui dizendo que o horário... Ela... Que está querendo voltar com o horário de verão, foi tirado o governo anterior. Não creio que vai ter alguma economia. Eu sou contra a volta. E a Renata Cristina, gosto do horário de verão, pois venho do estado de São Paulo, anoitece muito rápido aqui em Terezagoso, e o cansaço bate. Está vendo? As opiniões estão se divergindo uns são a favores, outros são contras, mas se o governo federal determinar que volte, o que nos resta fazer? Está citado. Deixa eu colocar mais uma coisa. O Ari da Costa, que gosta de correr, ele disse que é contra o horário de verão. Eita, Ari. Está certo, Ari. Muito bem. Obrigado, viu, Ari, pela participação. Tem mais uma que a Elza Carvalho disse também que é contra o horário de verão. O dia tem 24 horas e isso não muda. O que muda é nossa saúde. É verdade. Pois o corpo acostuma, já muda novamente. Quando o corpo acostuma, já muda novamente. É realmente. É isso aí. Realmente. Realmente. Muito bem. 6 horas e 53 minutos. Vamos falar de orçamento participativo porque a Serfic encerrou os ciclos de audiências públicas com as palestras. Na semana passada, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle, em parceria com a Secretaria de Governo de Políticas Públicas, realizou a última audiência pública sobre orçamento participativo para 2024. O evento aconteceu no anfiteatro da Faculdade Aemes, onde o diretor de Finanças, Reinaldo dos Anjos, palestrou para os alunos e professores da instituição sobre a Lei Orçamentária Anual, o LOA, e a importância da participação da população na elaboração de projetos, propostas de trabalho, demandas e receberem maior atenção da administração municipal no próximo ano. Um dos pontos de interesse do público foi o crescimento de arrecadação orçamentária da Prefeitura, desde o início da gestão Ângelo Guerreiro. Conforme o relatório apresentado, em 2017, a Prefeitura teve uma arrecadação de R$ 497 milhões. Para este ano, o montante previsto é de mais de R$ 1,14 bilhão, um acréscimo de 49,01%. Reinaldo também apresentou os números relativos aos investimentos e despesas repasse estaduais federais e reforçou a importância da opinião popular para estabelecer metas do próximo ano. Abre aspas, Esta iniciativa é justamente para conhecermos os anseios da população, a realidade de cada bairro e também a oportunidade que o cidadão tem de colaborar com as obras e projetos a serem realizados pela Prefeitura, fecha as aspas, destacou aí então o diretor. O formulário online do orçamento participativo para 2004 ficará disponível no site oficial da Prefeitura até o dia 31 de agosto para que você que está nos ouvindo possa participar. Está certo? 6 horas e 55 minutos e no último sábado, 26 de agosto, morreu aos 89 anos José Lopes, grande empresário e comunicador mais conhecido como Lopão. José Lopes foi prefeito de Três Lagoas entre os anos de 1982 a 1985. Também foi um importante empresário de Três Lagoas, atuou como agrimessor, produtor rural, ceramista e destaque na área de comunicação. Lopão, inclusive, foi o criador da tradicional festa do folclore. Também foi presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas no triênio de 1993 a 1996. Ele deixa um bonito legado. O velório aconteceu na Câmara Municipal e o sepultamento de José Lopes será hoje, dia 28, nessa segunda-feira. Nós do Grupo RCN, fica aqui o nosso pesar para toda a família e todo o mérito por esse legado que esse grande homem deixou aqui para nós em Três Lagoas. José Lopes, o Lopão. 6 horas e 56 minutos. Temos um recado especial hoje aí, Totó? Temos... Não. Não? Não. Então vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 7 horas em ponto desta segunda-feira 28 de agosto de 2023. Nós iniciamos o nosso jornal falando aí da volta do horário de verão e as pessoas realmente estão opinando por favor, outros contras, enfim, a opinião de vocês faz muita importância aqui para nós desse programa democrático. Também falamos aí, infelizmente, da morte do ex-prefeito José Lopes, de 89 anos, que estava com complicações na saúde. 7 horas em ponto, eu vou direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, que tem mais informações do setor... O Albert ainda não está pronto? Não, não está pronto. Então vamos até Paranaíba? Olha só, na semana passada, nós falamos aqui de uma criança que morreu depois que foi picada por um escorpião lá em Ribas do Rio Pardo, certo? Falamos aqui também desse período, né? Que é o período de reprodução dos escorpiões, inclusive com Everton Otoni, coordenador do Centro de Zoonose. Lá em Paranaíba, uma criança de 4 anos foi picada por escorpião dentro de casa. A criança acordou de madrugada e ao sair da cama, veja só, ela pisou no animal. O Alex Santos tem mais detalhes. E o Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu uma ocorrência de acidente envolvendo o escorpião, tendo como vítima um menino de apenas 4 anos de idade. Isso aconteceu na madrugada da última quarta-feira na rua Maria Cândido de Freitas, no centro de Paranaíba. Conforme os militares, o menino estava consciente e orientado, mas apenas com dor na sola do pé. Segundo a mãe do garoto, ela foi preparar um alimento para o esposo quando a criança acabou se levantando da cama e foi atrás dela no momento em que pisou em um escorpião. A criança foi levada para a Santa Casa, onde ficou sob os cuidados médicos e, consequentemente, também foi administrado o soro anti-escorpiônico para a criança. Com o aumento das temperaturas e início do período da reprodução dos escorpiões, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Ciatox, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, alerta para os riscos de acidentes com a espécie. Escompiões são aracnídeos de hábitos noturnos e são a principal causa de acidentes por animais e peçonhentos aqui no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as grandes espécies são mais comuns, conhecidas como escorpiões amarelos, que geralmente vivem no esgoto, por onde conectam as residências pelos alos da cozinha e banheiro e também podem causar aí sérios acidentes. Pois é, gente, fica aí o alerta e os cuidados que devem ser tomados para evitar que um acidente envolvendo com esse animal peçonhento aconteça, principalmente na sua residência. A dica é manter o quintal muito bem organizado, limpo, certo? Para evitar que esse animal apareça aí. e nos ralos da pia, nos ralos do banheiro, coloque uma tela de vedação para que ele não saia, porque é um animal que está no esgoto. Então, assim, vale realmente a atenção. E toda vez você que mora em uma área que já teve o aparecimento desse animal, por favor, hein? Vê o calçado à noite, porque realmente é um perigo. Volto a falar, na semana passada uma criança morreu lá em Ribas do Rio Pardo depois que foi picada por um escorpião. Agora em Paranaíba. Você viu o Alex contando? A criança levantou à noite, não viu e pisou em cima do... pisou neste animal peçonhento. Gente, realmente fica o alerta aí para que isso não aconteça este acidente. Muito bem. Sete horas e três minutos foi divulgado o resultado da avaliação psicológica do processo seletivo para o Conselho Tutelar de Três Lagos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagos publicou no Diário Oficial de sexta-feira da semana passada, o resultado da prova de títulos utilizados para o processo seletivo dos titulares e suplentes do Conselho Tutelar que irão atuar durante os anos de 2024 a 2028. Nesta etapa, os candidatos foram avaliados em relação ao controle emocional, ansiedade, impulsividade, domínio psicomotor, autoconfiança, resistência à frustração, potencial de desenvolvimento cognitivo, memória visual, controle e canalização produtiva de agressividade, disposição para o trabalho, resistência, fadiga e outros exames. De acordo com o documento, não houveram candidatos inabilitados na avaliação psicológica e nem recursos contra a prova de títulos conforme o cronograma. A relação dos candidatos aptos ao pleito será publicada em 30 de agosto de 2023, respeitando a data prevista em edital. 7 horas 5 minutos, pessoas com deficiências ocultas deveriam ter atendimento preferencial, mais ágeis, mas nem sempre é assim. E para sinalizar que essas pessoas são portadoras de uma deficiência, que mães estão usando o colar de girassol. Entenda na reportagem. Eles são pais e mães de filhos que possuem um transtorno ou uma deficiência oculta, ou seja, que não são reconhecidos à primeira vista e por isso cada um deles já passaram por momentos constrangedor com seus filhos em filas de supermercados, shoppings ou outros locais que foi preciso procurar pelo atendimento preferencial. Elisângela é mãe de um filho autista e ela já passou por esses momentos de constrangimento. Quando eu vou em um supermercado que eu procuro sempre o atendimento da fila preferencial, as pessoas olham porque o meu filho fica no carrinho e eu entro na fila e por ele às vezes não estar tão agitado e eu não estar grávida nem nada as pessoas ficam no visual por que você está na fila se você não tem nenhuma deficiência porque infelizmente as pessoas acreditam que para ter deficiência tem que ter algo visualmente e o meu filho não tem não tem cara de autista. Com o Luiz Carlos não foi diferente o filho dele também é autista e quando precisa de atendimento preferencial as pessoas já julgam. Bom, geralmente isso acontece mais no supermercado a gente tem mais certa dificuldade que as pessoas não conhecem a criança com autismo e às vezes ele atrapalha um pouquinho faz um pouco de bagunça às vezes até grita derruba as coisas as pessoas não entendem em relação a isso e acho que a criança é uma educada no caso tem falta de educação ou é agressiva e no caso não é porque eles têm dificuldade de se comunicar conversar se expressar entendeu e eles chamam atenção da gente nas coisas que eles querem desse jeito de agir no caso e para que essas famílias não passem por momentos como estes que eles adotaram o cordão girassol o colar contém desenhos de girassóis como símbolo de identificação de pessoas que apresentam doença como autismo surdez doenças cognitiva e transtorno de déficit de atenção inclusive no Brasil é lei federal que formaliza o uso do cordão para que os direitos dessas pessoas sejam cumpridos exatamente tem os direitos dele como uma criança qualquer só é um pouco diferente por causa do autismo no caso mas são parecidos com as outras crianças e esse preconceito está ligado diretamente à falta de informação Bruna Ribeiro é mãe de dois filhos com síndrome de transtorno de espectro autista e explica que infelizmente os filhos precisam usar um cordão para que os direitos sejam respeitados e faz um desabafo é com esse cordão sim foi mais as pessoas conseguem entender melhor mas muitas vezes não conseguem entender assim no mercado num banco as pessoas conseguem entender mas em clínica mesmo os próprios profissionais não conseguem entender eles não conseguem eles falam que a mãe quer que a criança seja autista é isso que eles falam aí a gente até eu tenho que entrar com a ação judicial mas a prefeitura não cumpre nem ação judicial nem sentença nem liminar meu filho está um ano e nove meses sem tratamento e eu ganhei a sentença nem medicação eu tenho um papel da Anvisa comprovando que ele precisa dessa medicação que faz efeito e não tenho medicação muito mais do que um cordão para identificar ou sinalizar uma deficiência invisível o que essas famílias precisam são de políticas públicas que atendam essas crianças e esses jovens profissionais capacitados e treinados como explica a psicóloga Cláudia Moreira para as mães pais sociedade em geral professores que lidam com essas crianças com essas crianças no dia a dia que possam se fortalecer cada vez mais e também reivindicar dos governantes porque como grupo nós temos força mais informação disponível mais campanhas informativas mais atendimento psicológico e emocional para a população em geral na rede pública porque a rede pública ela não oferece profissionais capacitados na rede pública como por exemplo psicólogos assistentes sociais nas escolas ainda apesar da lei a gente não tem ainda nas escolas para dar esse suporte para trabalhar esse autoconhecimento coletivo trabalhar a empatia real e não a empatia parcial como a gente sabe que existe ainda então eu gostaria de deixar esse ponto de interrogação e também essas sugestões que os pais se fortaleçam reivindiquem e juntos a gente consiga ter mais benefícios mesmo de fato de acordo com a psicóloga o uso do cordão tem dois lados como se a família precisasse provar ou se humilhar para ter seus direitos garantidos tem os dois lados dependendo de como nós estamos olhando isso tem o lado negativo da estigmatização dessa dificuldade dessa deficiência ou dessa necessidade especial da criança ou do adulto e tem esse lado negativo de ter que provar como se você estivesse ali meio que se sujeitando humilhando estigmatizando reafirmando aquilo para a sociedade para que você seja respeitado seja considerado como ser humano digno e valoroso que sempre que somos então é como se fala olha me respeita porque eu tenho uma dificuldade e eu preciso de atendimento especial eu preciso de um atendimento prioritário então isso é triste a gente olhar por esse lado que tem que ter uma sinalização então o que está faltando para a sociedade mais empatia mais autoconhecimento mais senso real do que que seja empatia então a gente tem que olhar também um pouco para isso o que realmente essas famílias querem é que os direitos de seus filhos sejam cumpridos pois é que os direitos sejam cumpridos se cada um de nós soubéssemos nos comportar como uma sociedade e respeitar o próximo sem julgar já faria uma diferença imensa e é só sentindo na pele que você fala puxa vida na fila de mercado quando você vê algo diferente não julgue você não sabe o que está acontecendo não é de repente a criança é uma autista uma criança tem um déficit de atenção respeite mas as pessoas tem mania de apontar para o dedo e julgar as pessoas e o que essas mães querem nada mais que a vida siga normal já é difícil sem atendimento ainda com julgamento fica difícil ainda mais 7 horas e 12 minutos a gente volta a falar novamente da morte do ex-prefeito José Lopes o Lopão morreu aos 89 anos no sábado o velório aconteceu na Câmara Municipal durante todo o final de semana e o sepultamento é hoje nessa segunda-feira a prefeitura de Três Lagos inclusive decretou luto oficial pelo falecimento do senhor José Lopes um grande comunicador produtor rural ceramista inclusive foi um dos idealizadores da festa do folclore para você que me acompanha pela TVC e também pelas redes sociais imagens do Lopão morreu aos 89 anos com problemas de saúde a família não informou o que levou a morte mas a gente sabia que eles estavam enfrentando uma doença ele foi prefeito nos anos de 1982 até 1985 e também foi presidente do sindicato rural aqui de Três Lagoas nos anos de 1993 a 1996 novamente volto a repetir a prefeitura de Três Lagoas decretou luto oficial pelo falecimento do senhor José Lopes ex-prefeito de Três Lagoas empresário produtor rural e também que deixa um grande legado para a nossa cidade 7 e 13 vamos às ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva que tem mais destaque para nós aí Albert é com você tivemos um problema técnico agora com o Albert a gente vai restabelecer esse problema assim ele já volta trazendo as informações bom no início do nosso jornal falávamos sobre o horário de verão e ainda assim as pessoas estão opinando nas redes sociais a Renata Almeida ela é a favor aí do horário de verão e a Tamara Barreto mandando um bom dia a toda a equipe e ela queria uma informação sobre a iluminação pública na rua Vanderlei Martinez no Jardim Nova Americana próximo ao número 1610 está às escuras tá lá então Tamara nós iremos aí a nossa equipe de reportagem vai em busca e a gente vai buscar essas respostas para você tá bom obrigado aí por você estar participando conosco por falar em participação 7 horas e 15 minutos a Lúcia Rodrigues está aqui mandando um bom dia a Noemi Medeiros bom dia meninos a Marcia Almeida desejando um bom dia e uma ótima semana a Lúcia Góes a Gedalvo o Cícero Flamenguista a Leila Silva o meu amigo Tenente Can José Mendes Renata Cristina Tamara Barreto a Ingrid Silva super a favor a volta do horário de verão tá vendo a Ingrid é super a favor do horário de verão e você é a favor ou é contra a volta do horário de verão está sendo discutido aí e o governo federal pode sim voltar aí a determinar que o Brasil entre no horário de verão 7 e 15 pois não Totó tá pronto aqui vamos lá com Albert Silva agora sim conectado né Albert quais os destaques do setor policial bom dia novamente bom dia Israel a gente continua com as ocorrências registradas no plantão nas últimas 48 horas os policiais militares realizaram a apreensão de um adolescente viu 17 anos por descumprimento aí a medida protetiva de urgência ameaça e também ele estava aportando aí entorpecentes a equipe policial foi solicitada via Copom o Israel para comparecer ao bairro Jardim das Violetas onde a mãe viu a mãe desse adolescente relatou que apesar né de possuir uma medida protetiva de urgência que ela vem sofrendo aí algumas ameaças e xingamentos constantes pelo jovem que tem apenas 17 anos foi realizada aí uma abordagem né o autor durante busca pessoal foi localizado aí em sua posse aí porções de maconha e aí foi apresentada a delegacia ficando à disposição aí da autoridade policial pois é esse jovem 17 anos já tem essa medida né continua mantendo aí xingamentos né ameaças aí a sua mãe e aí ela acabou chamando a polícia militar e a polícia teve que conter mais uma vez viu essa adolescência né Israel infelizmente vem assustando aí não é mais como era antigamente né só que a polícia tá de olho viu a mãe também fez o certo né fez aí o boletim de ocorrência tá com a medida protetiva pra tentar amenizar aí essa situação e ele foi preso também com algum aí né uma certa quantidade de gramas do entorpecente ficou à disposição aí da justiça Israel que vergonha né que vergonha é o filho já é vergonhoso o homem agredir a mulher agora o filho agredir a própria mãe literalmente é muito vergonhoso né pra nós 7 horas 17 minutos ô Albert aproveitando que você tá nas ruas aí qual avenida que você tá de uma inauguração né de um monumento que Três Lagoas ganhou neste final de semana você tá aí próximo é isso mesmo pois é Israel nós estamos aqui na Filinto Miller viu no final de semana teve a inauguração aqui do famoso Jatobá já nós vamos mostrar esse Jatobá o famoso Jatobazão aqui em Três Lagoas né vou até pedir aqui pro nosso repórter cinematográfico Max Silva mostrar aqui onde nós estamos nesse momento posicionados aqui mas na sexta-feira o Israel teve a inauguração viu do Jatobazão aqui em Três Lagoas a gente já pode ver aqui o tronco né do Jatobá aqui ó olha só né tombado como patrimônio histórico do município aqui de Três Lagoas a reimplantação desse tronco aqui o famoso Jatobazão e já já a gente vai falar mais detalhes né do que aconteceu nessa nessa reimplantação desse tronco do famoso Jatobazão e o legal o Israel pra quem mora aqui em Três Lagoas né há muito tempo sabe ó onde que você mora ah eu moro lá perto do Jatobazão onde que é o shopping lá perto do Jatobazão onde que é o corpo de bombeiros passando o Jatobazão então é uma né uma árvore aqui muito importante pra Três Lagoas né que foi reinaugurada aí na última sexta-feira já a gente vai tá falando mais detalhes sobre esse Jatobazão aqui na Filinto Miller obrigado pela sua participação você que tá nos acompanhando pela TVCHD canal 13.1 deixa lá total Jatobaz pra gente ver opa esse monumento olha aí um grande monumento aqui pra nossa na verdade né bem que poderia ser o Jatobazão de verdade mas sabemos que ele infelizmente não sobreviveu mas tá aí mais um monumento 7 horas e 19 minutos gente a Caixa Econômica Federal paga nessa segunda-feira a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 7 essa é a terceira parcela do novo adicional de 50 reais às famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos desde março o Bolsa Família paga outro adicional de 150 reais às famílias com crianças de até 6 anos dessa forma o valor total do benefício poderá chegar a 900 reais pra quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais o valor mínimo corresponde a 600 reais mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para 686 reais e 4 centavos segundo o Ministério de Desenvolvimento de Assistência Social neste mesmo programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,14 milhões de famílias com gasto de 14,25 bilhões de reais desde julho passou a valer a integração de dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais o CNIS com base no cruzamento de informações 99,7 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família o CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referente a renda vínculos de emprego formal de benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS em compensação outras 300 mil famílias foram incluídas no programa em agosto a inclusão foi possível por causa de políticas buscas ativas baseada na reestruturação do sistema único de assistência social 7 horas 21 minutos a gente segue com o RCN Notícias trazendo muita informação e daqui a pouco olha só daqui a pouco nós vamos falar de cavalgada vem aí a cavalgada no Arapuá antes de falar desse assunto rápido intervalo vamos ajeitar aqui a casa e eu volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 99895 5576 www.trêslagoasolar.com www.trêslagoasolar.com.br Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 RZN Notícias 7 horas 24 minutos agora vamos falar de uma atração cultural que vem se consolidando na verdade já está consolidado em nosso município que é a Cavalgada do Arapuá que neste ano chega a sua 16ª edição e para falar desse assunto eu estou aqui com a Dilson Oliveira mais conhecido como O Ferradura presidente da Associação Esportiva Ferradura para falar aí dessa 16ª Cavalgada O Adilson obrigado Adilson não né Ferradura obrigado aí por ter aceito o nosso convite vindo aqui falar dessa dessa festa depois a gente vai fazer até o convite bom dia bom dia bom dia a você e a todos seus ouvintes a todo o pessoal da técnica daqui da RCN né e estamos aqui para falar realmente da 16ª Cavalgada do Arapuá que antigamente era feita aqui em Três Lagoas mas pelo fluxo de veículo que apareceu na cidade então para evitar até transtorno maior aí passamos para fazer no Arapuá até na região mais calma mais tranquila né muito bem é uma festa que realmente o povo gosta né uma festa tradicional que as pessoas gostam de participar mesmo aqueles que não vão para a Cavalgada vão inclusive para a Arapuá participar do almoço você veja bem que é a 16ª Cavalgada então por essa pandemia que teve aí que paralisou tudo ficamos paralisados por dois anos dois anos e pouco aí e agora começamos né com a 16ª Cavalgada e estamos aí trabalhando preparando tudo já e vamos esperar a maioria do pessoal que gosta de Cavalgada quem não gosta também que não tem cavalo pode participar vai lá com o seu carrinho acompanhar para ver como é que é a festa da Associação Ferradura que dia que é essa cavalgada olha a cavalgada será dia 3 no domingo a partir das 9 da manhã e sairá do assentamento 20 de março né e cortaremos a estrada velha do Arapuá chegando no Arapuá lá em torno das 10 horas 10 e meia são quantos quilômetros você falou? é na média de 7 quilômetros de cavalgada aí é uma cavalgada tranquila onde a gente já desde já pede para a pessoa que no animal judiado animal magro não vai participar porque vai ser rígido a fiscalização nos animais até porque o foco da festa quem que são são os animais então a gente quer que saia uma cavalgada bem tranquila com os animais super tratado e que ocorra tudo tranquilo tudo na Santa Paz bom dia 3 de setembro então é a 16ª cavalgada parece que começa antes antes no sábado nós já temos um show lá no recinto do Arapuá que é um bailão com os caçulas vai ser com os artistas aqui da região vamos dar oportunidade para o pessoal daqui da região também para fazer o show deles certo e a gente já convidou o prefeito para fazer o arroz carreteiro o tropeiro o puteiro e a ele a primeira dama agradeço demais a ele por ter aceito o convite da ferradura e também agradecer também o governo do estado que também ajuda ajudando a pagar esses artistas porque sem apoio deles realmente a ferradura não vai a lugar nenhum acho que ninguém não vai a lugar nenhum então eu agradeço de coração primeiramente a toda a diretoria da ferradura que estão empenhados nesse 16º evento e também a prefeitura de Três Lagos é o governo do estado e você também está convidado a participar lá dessa festa que vai ser olha vai prometer né ô ferradura vamos falar da festa anterior eu estou conversando com o Adilson Oliveira mas ele pede que não é para tratar ele como Adilson é o Ferradura é o pessoal me conhece mais como Adilson Ferradura o Adilson Ferradura pronto muito bem agora sim intitulado Adilson Ferradura o ano passado eu me lembro que muitas pessoas vieram de outras cidades inclusive para participar dessa festa você veja bem que virou uma festa tão tradicional do município nosso que já tem pessoas de fora do estado ligando procurando até lugar para ficar dentro do Arapuá durante esses dois dias porque sabe que é uma festa da família onde reúne várias famílias e é uma família culta para dizer a história como foi fundado principalmente Três Lagoas que foi no lombo do animal com muito sofrimento e as pessoas gostam vem de longe para participar da festa também o ano passado você chegou a contabilizar quantas pessoas participaram da festa? vou falar para você que o ano passado nós passamos apertado na cozinha foi feito a média de oito mil refeição e depois na hora teve que correr atrás de mais arroz para o guerreiro entrar na cozinha de novo porque ia faltar nós estimamos a média de doze mil pessoas que participaram na anterior então essa essa a gente está esperando olha estamos preparando para ter desse número para frente de pessoas acima de doze mil acima de doze mil perfeitamente para participar o Adilson Ferradura como é que eu faço para participar dessa cavalgada? é só você ir com o carro com a família não é uma festa livre ninguém vai pagar nada a única coisa que vai pagar é lá no recinto para você beber uma bebida agora o almoço é tudo de graça certo? você pode pegar teu carro e ir lá para o assentamento 20 de março que é na BR2 262 antes da entrada do Arapuas você já vem ali entrar 20 de março você entra ali vai lá na antiga fazenda na sede da fazenda às nove da manhã vai ser largado dado a largada ali primeiro vai sair as comitivas que são os animais depois se você tiver com teu carro você vai acompanhar atrás até no recinto do Arapuas não paga nada é uma festa para a família da família Ferradura para a família Três Lagoense tudo de graça tudo de graça bom então dia 3 de setembro um domingo acontece então a décima sexta cavalgada do Arapuá perfeitamente isso mesmo agora você falou um nome aí que cuida dessa cozinha rapaz me chamou atenção o homem é cozinheiro mesmo rapaz o Ângelo Guerreiro ele é feroz na cozinha se não chamar ele ele já fica bicudo é por quê? porque gosta de participar ele é é uma pessoa igual a gente simples e vai lá como convidado da Ferradura é meu amigo particular né e ele adora mexer com cozinha certo por isso que é o convidado da gente tanto ele como a esposa e a equipe também na Ferradura que ajuda na realidade a gente começa a fazer isso aí antes no domingo no sábado à noite a gente já corta já faz os preparativos para no domingo servir certo e ele se puder ir lá no sábado à noite você vai ver como é que ele ele cuida da cozinha e outra dentro da cozinha que ele está a pessoa tem que estar equipada com toca com luva se não tiver bem trajado é não entra na cozinha porque é a higiene em primeiro lugar né e ele está corretíssimo muito bem tá vendo então o nosso prefeito Ângelo Guerreiro ele que é o chefe da comitiva mesmo chefe da cozinha chefe da cozinha que organiza toda aí a estrutura deste almoço para a décima sexta cavalgada que acontece no dia 3 de setembro lá no Arapuá e eu estou conversando com o Adilson Oliveira o Adilson Ferradura a Associação Esportiva Ferradura tem quantos anos? a associação ela foi formada em 2009 no é é 2009 no mês 5 portanto está indo lá para os seus 13, 14 anos né e graças a Deus olha no início quando foi formada essa ferradura nós formamos lá na fazenda E.S. do Seu Sudário cerca de 3 lagoas 130 quilômetros e por quê? para ver problema de estrada problema de ônibus escolar na época foi formada essa ferradura justamente para verificar essa situação hoje graças a Deus está normalizado e estamos aqui fazendo outro tipo de festa para o povo já fizemos limpeza na segunda lagoa já denunciamos aqueles maus tratos que tinha em animais aqui em Tras Lagoas principalmente na segunda orla da segunda lagoa que hoje está recebendo uma revitalização e estamos aqui hoje chamando todo mundo para essa festa maravilhosa Muito bem então está aí eu conversei com a Dilson Oliveira ou a Dilson Ferradura falando dessa 16ª edição da Cavalgada do Arapuá lembrando que é uma festa cultural é uma festa típica e vem cada vez mais ganhando adeptos dessa participação cultural assim como foi a festa do folclore inclusive nesse final de semana nós perdemos o ex-prefeito realizador dessa festa o senhor José Lopes a festa a Cavalgada também vem se consolidando aqui em Três Lagoas como uma data também uma data festiva como o próprio Adilson disse é uma festa para a família não é mesmo? Verdade a gente convida todos que gostam da tradição vão lá para se divertir não adianta ir lá para querer botar defeito é defeito tudo bem construtivo a gente aceita mas a gente está convidando as famílias de bem para ir lá participar que é mais um domingo de lazer começando no sábado né e terminando no domingo com lazer de quem gosta e aprecia vai gostar e vai amar bastante inclusive vocês estão convidados a participar lá principalmente do bailão na véspera no sábado dia 2 e depois no domingo também acompanhar e participar da cavalgada e ir lá comer o tropeiro do guerreiro aí você mesmo que vai dar nota né então está aí total dia 13 de setembro você já tem um convite certo? para ir almoçar lá junto com a comitiva né a saber se o prefeito sabe cozinhar segundo o ferrador aqui ele disse que é bom inclusive tem que mandar o convite para o homem senão ele fica bravo é verdade muito bem ó Dilso obrigado pela sua vinda para falar um pouco dessa festa novamente eu repito é uma festa cultural né perfeitamente 16 anos já sim 16ª edição vida longa a cavalgada sim claro obrigado eu que agradeço ao grupo RCM principalmente ao teu programa e a todos os seus ouvintes que está convidado e mais uma vez agradecendo o governo do estado que nos ajuda e a prefeitura de Três Lagos também que dá o maior apoio para a gente muito obrigado que Deus acompanha todos estamos lá esperando todo mundo tá bom? é isso aí dia 3 de setembro então meu amigo minha amiga você vai lá participar da cavalgada do Arapuá 7 horas 36 minutos vamos para um rápido intervalo eu volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial empresarial industrial ou rural a Três Lagoas Solar tem a solução para você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 O Cicobe MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobe MetalCred De volta com o RCN Notícias Dessa segunda-feira, 28 de agosto de 2023 7 horas 39 minutos Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva que tem mais informações do setor policial Albert Pois é, Israel Mais uma ocorrência registrada no plantão policial Também nas últimas 48 horas Ação conjunta entre os agentes do setor de investigações gerais E também da segunda delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas Foi preso em flagrante, ô Israel Um homem, esse homem que tem 59 anos de idade Pela prática de crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido Essa prisão ocorreu aí durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão Em vistoria na residência, os policiais encontraram em posse desse suspeito Uma arma de fogo do tipo garruxa Duas munições intactas e mais de 50, viu? 50 cápsulas de munição, ponto 40 O suspeito relatou que a arma de fogo estava em sua posse já há algum tempo, né? Mas os estojos deflagrados, ele disse que não pertencia a ele Ele foi conduzido à sede da Sigel, Israel Foi autuado em flagrante pela prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido Pode, né? Se condenado Pode pegar uma pena de até 3 anos de reclusão Portanto, pra você que tem uma arma aí que não tem registro, posse irregular de arma de fogo Vai preso, viu? Vai responder por isso Portanto, tem que tomar muito cuidado aí com as pessoas E a importância também, né, Israel? De se fazer uma denúncia, né? Quando se sabe se uma pessoa está usando aí ou está mostrando aí uma arma de fogo aí Portanto, tem leis pra isso Então a polícia, atenta, através do mandado de busca e apreensão Conseguiu aí prender aí essa arma, viu? Mesmo sendo aí uma garruxa, né? Com munições intactas e também 50 cápsulas de munição O ponto 40 vai ter que se explicar, né? Pra polícia Agora, Israel, mudando um pouquinho de assunto Nós estamos aqui na Filito Miller Estamos mostrando aqui o Jatobazão, né? Esse Jatobazão aí, mais um capítulo da nossa história aqui de Transagoas Que foi escrito aqui na última sexta-feira Com a entrega desse monumento histórico conhecido como Jatobá Localizado aqui na Filito Miller Essa árvore, né? É uma árvore centenária Foi um patrimônio da cidade Na sexta teve uma cerimônia de entrega da placa Com importantes figuras que fazem parte da história desse Jatobazão aqui O pé de Jatobá, que era patrimônio histórico de Transagoas Por meio de um decreto assinado pelo então prefeito Lúcio Queiroz Moreira A centenária árvore permaneceu até março de 2013, né? Aqui, porém, estava se decompondo E pra evitar risco, a população foi realizada, né? Ela foi tirada daqui, né? E a Universidade Federal de Mato Grosso recomendou a remoção Mas ela tá de volta, viu? Tá aqui em Transagoas Em conversa, ô Israel, com alguns moradores que moram aqui nas mediações, né? Dois moradores aqui pediram para que a Prefeitura, nos próximos dias Coloquem aqui um circuito de monitoramento de câmeras Para inibir vândalos, né? Para inibir vândalos, porque é um patrimônio Então, o medo é que alguns vândalos acabam danificando, né? Ou acabam aí estragando esse monumento Então, alguns moradores aqui das mediações pediram para que a Prefeitura Futuramente ou estudem que coloque aqui um circuito de monitoramento Para tentar, pelo menos, inibir aí Que vândalos danifiquem esse patrimônio aqui em Transagoas Muito triste, né? Já tem que colocar uma segurança ali num monumento Para evitar que pessoas danifiquem, né? Esse monumento tão bonito que é do Jatobá Que marca aí essa árvore centenária da nossa cidade Imagens aí do nosso repórter Marques aí Deste monumento que foi inaugurado no último sábado E infelizmente, Israel, vai ter ainda algum engraçadinho Com um canivete para marcar o nome dele Infelizmente Infelizmente Muito bem, 7 horas 43 minutos de Três Lagoas Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Com o repórter Matheus Adriano Que chega trazendo os destaques da CBN Campo Grande Bom dia, Matheus Bom dia, Israel Bom dia a toda a nossa audiência Hoje é o começo da semana falando um pouco de educação Vai começar agora no mês de setembro O pagamento de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica As PIBICs para universitários aqui de Mato Grosso do Sul A Fundect, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado Vai fazer um anúncio desse pagamento Em uma cerimônia que começa hoje Às 2 horas da tarde Na Cimpleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Aqui em Campo Grande Serão pagas diretamente pela Fundect Bolsas de R$ 700,00 com recurso do Tesouro Estadual 600 acadêmicos serão beneficiados por um período de 12 meses O investimento total é de R$ 5 milhões O edital foi lançado pela Fundect em julho desse ano E a seleção dos projetos e dos estudantes que serão beneficiados Ficou a cargo das instituições que fazem parte do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior De Mato Grosso do Sul Então uma ação importante agora em setembro Começa a ser paga essa anúncia Que é um incentivo importante para os estudantes do Ensino Superior Isso aí Muito bem, senhor Matheus Obrigado pela sua participação Trazendo as informações direto dos estúdios da CBN Campo Grande Emissora que compõe o Grupo RCN 7 horas e 45 minutos Eu estou aqui em mãos Com a edição do último sábado do Jornal do Povo Que traz aí o destaque Mais de 600 crianças Precisam, estão na fila de espera por vagas em creche Mas por que eu estou com a edição do Jornal do Povo, seu Israel? Porque nós vamos voltar a falar dos lutadores de jiu-jitsu Que é destaque da página 7 policial Está aqui Porque eles foram transferidos para o presídio de Sorocaba Muito bem, está aí as imagens desses dois meliantes Que foram presos na cidade de Boituva Os lutadores de jiu-jitsu Ebert Santos e André Pessoa Suspeito dos crimes de estupro e roubo em Três Lagos Passaram por audiência de custódia na última sexta-feira em Boituva Interior Paulista Onde a dupla foi presa E de acordo com a Polícia Civil Eles tiveram a prisão preventiva decretada pela comarca E de lá foram transferidos para um presídio de Sorocaba Onde só recebem presos de crime contra os costumes Ainda segundo a polícia O inquérito policial será encaminhado para Campo Grande Conforme o despacho da Justiça O caso que ganhou repercussão nacional Foi registrado na última quarta-feira aqui em Três Lagos Onde a dupla foi presa preventivamente pela Polícia Militar do Estado de São Paulo Durante a tentativa de fuga O crime aconteceu no dia 23 de agosto Quando os lutadores marcaram um encontro pela internet Com seis profissionais do sexo em Três Lagos Ao chegar no local Os suspeitos anunciaram o assalto Usando uma faca e arma de fogo Depois disso As garotas foram obrigadas a praticar sexo contra a vontade E foram trancadas em um dos quartos Segundo a Polícia Civil Os suspeitos fugiram para o Estado de São Paulo Levando celulares, dinheiro das vítimas Totalizando um prejuízo de R$ 1.500 A polícia disse ainda que os lutadores são do Rio de Janeiro E estavam de passagem pela cidade No local do crime foram feitas as perícias com coleta de provas As vítimas já foram ouvidas e reconheceram os agressores por fotografia Inclusive na sexta-feira, seu Antônio Luiz O nosso repórter Albert Silva Conversou com a delegada Letícia Móvis Ela que estava ali também participando desse processo de investigação Que trouxe detalhes Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista com a Letícia Móvis Aqui em Três Lagoas, eles respondem por roubo e estupro Em Campo Grande, eles têm mais duas ocorrências por roubo e estupro também Do mesmo modo desoperante Então eles já fizeram outras vítimas Não foi só aqui em Três Lagoas Já tinham outras vítimas que foram vítimas desses dois aí, né? Sim, no dia 22 e 23 eles saíram fazendo arrastão por Campo Grande Entrando em casas de prostituição e roubando e estuprando os profissionais do sexo Agora pra gente entender um pouquinho, de onde que são esses dois, delegada? Eles declararam aqui para as vítimas de Três Lagoas que eles são do Rio de Janeiro Porém o Herbert, o documento dele consta como Rondônia E o André em São Paulo, o documento de São Paulo Como é que foi a prisão deles lá no interior de São Paulo? Eles foram abordados pela polícia militar do estado de São Paulo Nas proximidades da cidade de Boituva Dá uns 500 quilômetros daqui Eles estavam com um carro em nome do Herbert E com 26 celulares e uma faca E uma quantinha em dinheiro grande, né? Isso chamou atenção, então em contato com os policiais daqui Foi passada a informação do que estava ocorrendo E acabaram detidos e apresentados na delegacia daquela cidade Delegada, em depoimento com as vítimas Como é que elas estavam no momento? Elas estavam muito abaladas, principalmente a que sofreu estupro, né? Uma delas nós nem conseguimos localizar Porque ela foi embora da cidade na mesma noite E narraram a situação de ameaça com arma de fogo Ameaça com faca Agressão física Uma delas sofreu tapas deles, né? Estavam bastante abaladas Bom, eles estão presos no interior de São Paulo Podem vir pra cá a qualquer momento? Como é que está a situação deles? O delegado da cidade de Boituva Autuou eles em flagrante por lá Então o recâmbio dos presos vai depender De um acordo entre os juízes da comarca de Boituva E daqui de Três Lagoas De qualquer forma, eles vão ser Independente da presença física deles Eles vão ser julgados Pode ser por videoconferência E aqui também nós já temos um pedido de prisão preventiva pra eles Um deles não tem passagem, né? Pelo que a gente viu, um deles não tem passagem O outro sim O outro diz em depoimento Que parece que já tem algumas passagens na polícia Esse que não tem passagem Deve ficar preso também? Sim, Albert Porque são crimes muito graves, né? São crimes cuja pena é alta Então provavelmente ele fica preso Já o outro que tem passagens por agressões Esse aí, tá complicado a situação dele, né? Sim, sim O Herbert, ele mesmo declara que ele vem de uma vida de crime, né? Então deve ter vários antecedentes Esse aí é a situação mais complicada Mas independente, pela gravidade dos crimes Eles ficam presos, sim A chance é muito alta A chance é deles ficarem presos aqui em Três Lagoas Ou na cidade onde que eles residem? Provavelmente por lá Porque a questão do recâmbio não é tão simples assim E hoje em dia não faz diferença onde eles estejam Porque as audiências podem ser feitas por videoconferência Independente de onde eles estejam Eles serão julgados e vão responder por esses crimes Por enquanto temos esses dois registros formalizados em Campo Grande Mas há notícias informais De que eles teriam feito alguma coisa em Aquidauana Porque na verdade, assim Eles vieram para o Mato Grosso do Sul A convite para um seminário de jiu-jitsu naquela cidade Porém chegando lá Deram problemas para os contratantes E no hotel parece que causaram problemas com o uso de drogas E os contratantes desistiram desse seminário Mas por enquanto o registro formal não tem Nós até pedimos que se houverem mais vítimas Procurem a polícia para formalizar o boletim de ocorrência Para narrar o que aconteceu Para fortalecer essas acusações Então está aí a entrevista da delegada Letícia Mobs A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher Aqui em Três Lagos Na sexta-feira Ainda na sexta-feira Quando os dois foram presos em Boituva O destaque do Jornal do Povo desse sábado Já mostra que eles foram transferidos Estão presos no sistema penitenciário de Sorocaba No interior do estado de São Paulo 7 horas 52 minutos Rápido intervalo Eu volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Sol A fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável Que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar Empresa referência em instalações de placas solares Com tecnologia, conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 99895 5576 www.treslagoasolar.com.br Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcred Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 Ou WhatsApp 21 05 3500 R.C.N. Notícias 7 horas e 54 minutos De volta com R.C.N. Notícias Dessa segunda-feira Eu já vou direto para as ruas de Três Lagoas Com as oportunidades de emprego com Albert Silva Bom dia Pois é Israel 189 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho Como operador de caixa são 16 vagas Passadeira de peças confeccionadas Pedreiro são 14 Pintor de obras são 7 Recepcionista e atendente Uma vaga Repositor em supermercados 10 oportunidades Servente de obra 6 Motorista carreteiro 20 Motorista de caminhão 4 Oportunidade também para motorista de caminhão Motorista de caminhão guincho pesado Também Então se você se interessou em algumas dessas vagas Procura Casa do Trabalhador Rumo Niro Tomé Número 86 no centro Lembrando que atende de segunda a sexta-feira Das 7 da manhã Às 5 horas da tarde Não fecha por área de almoço Portanto 189 vagas Só procurar a Casa do Trabalhador Israel Tá certo Albert Silva Obrigado pela sua participação Um ótimo dia de trabalho para você Tua equipe de reportagem 7h55 Animais soltos na pista Tem causado preocupação Entre moradores do bairro da Jupiá E Vila dos Operadores Agora os relatos e denúncias Chegaram em vídeos enviados Pelos próprios moradores Com o intuito de alertar motoristas Para evitar acidentes Acompanhe Moradores dos bairros Jupiá Entre as Lagoas e Vila dos Operadores Voltaram a reclamar sobre animais De grande e médio porte Que estão soltos em rodovias E estradas bicinais na saída de Tras Lagoas Para o estado de São Paulo Em imagens enviadas pelos próprios moradores É possível ver o perigo Para quem trafega na região E os riscos de acidentes Como aponta A moradora Liliane Capelaço Da Vila dos Operadores Tá extremamente perigoso Porque as pessoas andam na rodovia Até às vezes em alta velocidade E de repente os animais entram na frente do carro Tá muito perigoso mesmo para as pessoas Então eu pedi assim Quando as pessoas forem para Três Lagoas Passar nesse trecho Andar devagar e ficar atento Porque os animais entram mesmo na frente Dos carros De repente entram Animais soltos em rodovias É uma cena perigosa e preocupante Que tem se tornado cada vez mais comum Em outro vídeo enviado em grupos de mensagens do bairro Uma moradora registra outros animais Bem próximo dos carros Nessas imagens também enviadas para a nossa equipe É possível ver um homem tocando gado Em meio à pista Com toda tranquilidade O motorista chega Para Até os animais Saírem da pista Nossa equipe de reportagem Entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal Para verificar sobre a fiscalização A PRF de Três Lagoas Informou que os agentes Irão até os locais indicados pelos moradores Para verificar uma solução Também informou Que entrará em contato com a Prefeitura de Castilho Deixar animais soltos nas rodovias Colocando em risco a vida dos que trafegam pelo local É crime Os proprietários dos animais Podem ser enquadrados no artigo 132 do Código Penal Que trata sobre expor a vida ou a saúde de outro A perigo direto e eminente Bem como o artigo 31 da Lei de Contravenções Penais Deixar em liberdade Confiar a guarda à pessoa inexperiente Ou não guardar com a devida cautela animal Perigoso Está aí o alerta e os cuidados Para você que transita nessas regiões Evitar um acidente é perigoso mesmo E eu passo por lá Às vezes vejo realmente os animais Vacas, carvalos Todos soltos aí na pista É um risco 7 horas e 58 minutos O consumidor não pagará cobrança extra Sobre a conta de luz em setembro A Agência Nacional de Energia Elétrica Manteve a bandeira verde Para o próximo mês A todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional O SIM A conta de luz está sem essas taxas Desde o fim da bandeira de escassez hídrica Que durou de setembro de 2021 Até meados de abril de 2022 Segundo a Anel Na ocasião a bandeira verde Foi escolhida devido às condições favoráveis De geração de energia Com os reservatórios das usinas hidrelétricas Em níveis satisfatórios Do nível de armazenamento E também dos reservatórios A agência reguladora atingiu 87% em média No início do período seco O que explica o cenário favorável ao momento 7 horas e 59 minutos Eu chego ao fim de mais um RCN Notícias Dessa segunda-feira Deixar aqui meu abraço Meu muito obrigado nessas duas semanas Amanhã ela já estará de volta Aqui aos comandos Minha amiga repórter Ana Cristina E eu me despeço com imagens Do José Lopes Ex-prefeito de Três Lagos Conhecido como Lopão Ele que foi prefeito Presidente do sindicato E deixa um legado Aqui para a nossa cidade Um ótimo dia E até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Senhor Eu posso falar Rafa Eu tenho certeza